O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Fica ai em cima da onde você ta O que? É, coloca um x Ai, ela não some não É melhor porque ela desdrai a gente Desdrai mesmo Cara, sabe o tarbonsauro pra esses deles de dinossauro que eu postei? Que que tem? Então Teve 4 deslikes Que eles lançaram essa Gostaram? Deixa eu ver Vou te mandar um Ah, caldário Então você passa aqui no meio desse círculo aqui Se não pega só Mandei Mandei Não, é só você passar no meio dele Eu avistei Eu avistei Ela não tem É louco É tipo um decote Você passa ali e vai ter um negócio A cada vez que você passa É o tempo assim Aí mandou uma foto Com a caminha de... Vou dar um play de novo pra você ver como é que ficou o rabo do tipo... Não, 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 não Vamos batear lá É mãe de de cor 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 Tá É mãe de um É mãe de de cor Eu acho que era tudo Fanboy do Teres e Monçal deveria ser é porque nossa dá a ver né as pessoas da dislike as pessoas retardadas é deve ser assim tipo a pessoa não sabe fazer melhor você ta vendo que os caras que da dislike nem tem coragem de comentar é tipo tipo falar que porque que não gostou ah vai ver tipo eu dei dislike por exemplo eu dei dislike daí ele não falou porque que eu dei dislike pra você explicar pra ele tipo vai 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 ver ele achou que tem um erro só que na verdade não tem um erro nada a ver essas pessoas retardadas a dor de crack né mas essa cara os cara não leva em consideração eles não levam em consideração a gente a gente gasta tempo da vida fazendo e tipo e os cara não retribua os cara tipo voa dos soldados tem que dizer que é 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 Ué, sacanagem. O cara, o cara, tipo, ele fica ficando, parece que ele fica se achando. Ai, tipo, você às vezes mentira. Tipo, eu comentei aqui, mas é só para divulgar as STK, tipo, para mostrar as STK para os caras. E a gente pode falar, ué, você viu meu Stegosaurus versus Saurophaganax? Não. Eu aprendi a fazer dinossauro herbívoro com quatro patas andar. O que antes você não fazia? Ah, por nada. Eu não sei fazer. Olha como é que faz. Eu não gosto quando os bichinhos morrem rápido. Eu gosto porque eles demoram bastante para morrer. Gostou. Nossa, tá ficando top, viu? Obrigado. Muito realista. Parabéns. Obrigado. Você já fez o deserto? Eu já tinha feito antes. Acho que é outro, né? É? É. Pra quê? Pra que? Pra... É. 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 É.